Música E aí galera, tudo certo? Agora eu vou corrigir com vocês a questão 42 do Caderno Amarelo de Linguagens. João, zero, Wagner Moura, é um cientista genial, mas infeliz porque há 20 anos atrás foi humilhado publicamente durante uma festa e perdeu Helena, Aline Moraes, uma antiga e eterna paixão. Certo dia, uma experiência com um de seus inventos permite que ele faça uma viagem no tempo, retornando para aquela época e podendo interferir no seu destino. Mas quando ele retorna, descobre que sua vida mudou totalmente e agora precisa encontrar um jeito de mudar essa história, nem que para isso tenha que voltar novamente ao passado. Será que ele conseguirá acertar as coisas? Mas esse texto está disponível em Adoro Cinema, um site que faz resenhas de filmes. Então aqui a gente tem basicamente essa resenha de um filme, que na verdade a gente não sabe qual é, mas se a gente não sabe qual é e não nos dá essa informação, é porque essa parte não é importante. A gente tem que pensar no texto que tem aqui. Vamos à questão. Qual aspecto da organização gramatical atualiza os eventos apresentados na resenha, contribuindo para despertar o interesse do leitor pelo filme? Raramente se tem perguntas nos enunciados do Enem. Então aqui é uma pergunta que é uma novidade, por assim dizer. E aqui a gente precisa ficar atento, porque às vezes em algumas questões a gente tem duas questões corretas, por assim dizer. Ou seja, tem uma alternativa que ela está correta, mas ela não está correta de acordo com o que o enunciado pede. Tem algo específico no enunciado que torna ela errada. E aqui atualiza é uma palavra importante para a gente. Por quê? Está pedindo para a gente dizer que o que dessa organização, da forma como esse texto foi construído, atualiza os eventos, ou seja, traz uma novidade e contribui para despertar o interesse em relação a esse filme. Letra A. O emprego do verbo haver, em vez de ter, em há 20 anos atrás foi humilhado. Olha só, vou sublinhar o termo aqui. Esse há 20 anos atrás, ele está dando uma ideia de algo que já aconteceu. Inclusive, há 20 anos atrás é redundante, porque se aconteceu há 20 anos, é porque já aconteceu, então não precisa dizer o atrás. Fica a dica. Então, A, a gente ignora. Letra B. A descrição dos fatos com verbos no presente do indicativo, como retorna e descobre. Vamos encontrar esses elementos. Essas duas, esses dois verbos, essas duas palavras, esses dois termos, eles estão atualizando eventos. Por quê? Está falando que ele resolve fazer uma viagem do tempo e ele retorna. Quando ele retorna, a situação não é a mesma. Ele descobre que algo mudou, né? Então, eles estão atualizando eventos, sim. Por isso, a letra B parece bastante correta. Letra C. A repetição do emprego da conjunção mas para contrapor ideias. Vamos localizar mas. Aqui. Olha só. Ele está falando que ele realiza e quer voltar para interferir no destino, mas, quando ele retorna, nem tudo fica desse jeito. A questão é, mas, esse mas, ele desperta o interesse, mas ele não atualiza. Ele só contrapõe uma ideia, né? Ah, ele achava que ia ser assim, mas não foi, tá? Então, ele não está efetivamente atualizando. Ele traz o interesse, mas não atualiza. Então, a letra C não é certa. Letra D. Então, olha só. A gente já tem três alternativas que parecem corretas numa primeira olhada, mas, quando a gente olha elas com mais amor e carinho, a gente vê que elas não são tão certas assim. Por último, letra E. O uso do pronome de terceira pessoa, ele, ao longo do texto para fazer referência ao protagonista, João ou Zero? Não, isso é só uma retomada, não está atualizando de forma alguma e, muito menos, gera interesse. Então, a resposta correta da questão 42 é a letra B. Certo? Espero que tenha ajudado vocês. E, antes de eu ir embora, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e ativar o sininho do YouTube para receber todas as notificações. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.